Técnica de recorte diagonal número 1 Então isso aqui é uma situação Em que tem que fazer um recorte Naquele canto, um recorte meio complexo Então vamos pegar essa peça de cima E vamos fazer Um alinhamento Com as peças que já foram colocadas Você vai alinhar ela Perfeitamente aqui Desse lado E vai empurrar a peça até Onde for possível Em direção Aquela Pequena parede ali De uma calçadinha Você vai empurrar até a parte onde ela Não pode ir mais pra frente Aí feito isso você pega uma canetinha E aqui na parte Confira ali se está alinhado Na parte de baixo E você vai e E faz, marca um ponto Com essa canetinha Bem aqui Você pode virar a peça e dar uma reforçada Aqui na superfície branca dela Onde nós marcou O primeiro ponto Pra fazer aquele recorte Lembrando que esse é meu primeiro piso diagonal E as maneiras que eu inventei aqui Vai poder fazer um recorte Desses Desses espaços aí Meio complexo Então Para o segundo recorte Você vai virar a peça Ao contrário Vamos fazer o ponto aqui Nessa parte de baixo Nós já fizemos o primeiro ponto Você vai simplesmente virar a peça E vai fazer o mesmo processo Que foi feito anteriormente Alinhando Essa peça solta Com as peças que já foram fixas E vai empurrar ela pra frente Até o limite Repare que Eu acompanho o alinhamento Das peças que foram fixas E vou Levando ela pra frente Eu podia simplesmente usar Uma Uma trena Pra poder fazer Essa parte Mas Preferir usar aqui A cerâmica Que tá mais a mão Então eu empurrei ela toda Fica toda alinhadinha Você vai fazer o mesmo processo Com a canetinha Vai fazer um recorte Um ponto Aqui nessa lateral Alinhada com essa peça preta Que já tá ali fixa Então o segundo ponto Já foi feito E é Eu vou dar uma reforçada Aqui na Superfície branca Pra ficar mais Mais visível Pra fazer O recorte Com a maquita Ou então Com a cortadora de cerâmica Aí você vai pegar Aqui uma régua Ou um objeto Reto Pra poder fazer Essa marcação Ponto a ponto Lembrando que Algumas cortadoras de cerâmica Elas não conseguem cortar Dependendo da medida Da peça Cortar diagonalmente Então você vai ter que usar Uma maquita Ou então Um cortador bem grande mesmo Eu tô optando aqui Pela maquita Que é Meu cortador é muito pequeno Então aqui já fizemos Aqui o A marcação Eu vou trazer aqui Uma peça que já foi cortada Pra poder adiantar o serviço Adiantar o vídeo também Então repare que ela ficou Semelhante a outra A outra marcação Que a maquita havia feito Então como eu havia dito Eu fiz o corte aqui Com a maquita Porque o meu cortador de cerâmica É muito pequeno Então Agora você vai simplesmente Encaixar ela ali Essa aqui Deu uma pequena diferença Ali na hora do recorte Você vê que ficou ali Um filete ali De vazio Então tá aí Essa primeira parte Vamos pra segunda parte Agora As técnicas Técnicas de recorte Diagonal número 2 Então Essa aqui é uma Segunda situação Que você Muito comum Eu reparei Nesse assentamento De diagonal É esse bico aqui Então aqui não tem muito segredo Você vai só Com a régua medir De um lado Você repare que Deu 13 centímetros Aí vai pegar a peça E vai medir os mesmos 13 Na mesma posição Lá daquele vão Que vai ser completado Marcou aqui Aí você vai novamente Lá naquele espaço Que deve ser preenchido Com a peça E vai fazer A medição Agora do lado direito Uns 14 centímetros Às vezes dá uma diferencinha Então aqui você vai fazer O mesmo processo Vai esticar ali A trena Usar a canetinha E fazer um Marcar um ponto Marcar um ponto Depois com a Com o objeto Retilíneo Você vai Fazer a união Desses dois pontos E fazer o recorte Ali com a Com o cortador de cerâmico Ou com a maquita Já tem vídeo Já tem vídeo aí No YouTube Mostrando como fazer O recorte em diagonal Então a peça foi cortada E ela cabe Perfeitamente aqui Então essa é uma situação Muito comum Desse tipo de recorte Aí vocês não vão ter Muita dificuldade Em fazer ele Muita dificuldade Muita dificuldade